Salve galera, mais um vídeo de Seven Deadly Sims aqui no canal, no vídeo de hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre os melhores times para se estar usando com o novo Ban, o Ban Purgatório, um Ban festivo aqui que vai estar chegando semana que vem para a gente aqui no nosso servidor global, tá? Então já estou começando a trazer alguns vídeos sobre ele, trouxe aqui um último vídeo relacionado a 7DS, era sobre os melhores equipamentos para estar usando no Ban e agora os melhores times para se estar usando com ele, beleza? Então naquele padrão galera, caso vocês curtam o vídeo, não esqueça de estar deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal que me ajuda demais e para quem tiver interesse também, no link aqui na descrição do vídeo vai ter um link com o grupo aqui de 7DS, tá? Quem quiser participar é sempre muito bem-vindo. Então antes da gente comentar aqui sobre os personagens aqui para formar os melhores times aqui com o Ban Purgatório, a gente tem que entender um pouquinho do Ban, né? Então vou passar de forma bem rapidamente o básico aqui do dano dele, né? Ele dá um dano, ele pega uma porcentagem da quantidade de HP máximo que ele tem e dá isso em dano, tá? Então ele não dá um dano relacionado ao ataque que ele tem nem nada, é sempre um dano baseado na vida dele. Então, um exemplo, o seu Ban tem 100 mil de vida aqui, se você dá a skill nível 3, ele vai bater 21 mil, né? Excluindo aqui o dano de detonate que vai fazer ele dar mais dano, mas só por conta da vida ali ele vai bater 21 mil. E aí, a ideia é você buscar fazer o seu Ban ter mais HP, que assim ele fica mais tanque e dá mais dano. Então se você consegue levar o seu Ban 200 mil de HP, um exemplo, além dele ter esse 100 mil a mais de vida, que aguenta mais paulada, ele vai bater 42 mil em vez de 21 mil. Então a ideia do personagem aqui é sempre você ter mais HP e a gente monta os times com base na mecânica que o personagem funciona. Então, bom lembrar que ele é da raça humana aqui. Então, levando em consideração isso, que ele é da raça humana e desse sistema aqui dele, pessoal, ficou óbvio, ficou claro aí pra todo mundo que o Arthur Excalibur é a dupla perfeita pra ele, tá? Por conta da passiva do Arthur. Então, o Arthur aumenta aqui o HP máximo em 30% dos aliados. Então, já dá uma baita ajuda aí pra questão de HP do Ban e pra aumentar o dano do Ban. E aumenta também o dano dado em inimigos por 20%, né? Se o seu time todo for humanos, né? Se o seu time for composto por humanos, os humanos vai ter esse buff. Então, como o Ban é humano, ele comba super aqui com a passiva do Arthur. Ele necessita desse HP aqui, desse buff de HP pra dar mais dano. E tem aqui também a segunda parte da passiva que faz também dar mais dano ainda. Então, é um ótimo parceiro para o Ban. Só que essa dupla, velho, é uma dupla fortíssima, só que limita o time. Por conta da passiva do Arthur, né? Os dois são humanos e faz com que os outros dois personagens do time também tenham que ser humanos para completar os times. Então, não fica uma variação tão grande de times possíveis aqui pra usar com o novo Ban, tá? Porque sempre você vai ter que usar o Arthur pra tirar do melhor do Ban. Então, é um exemplo, né? Você, tipo, tira a possibilidade de você usar um Golter, por exemplo, disso. Porque o Golter da raça desconhecida não funciona com a passiva do Arthur. Então, muitos personagens aí padrões, Elisabeth e Deusa, você não pode estar usando nesse time. Você fica limitado a time de humanos aqui, tá? Então, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o time que tá no Tier 1 do servidor asiático, tá? No PVP lá do servidor asiático. Então, tô trocando aqui a tela, ó. Tier 1 do PVP lá do servidor asiático. Vocês podem ver que o site é o Altema JP aqui. Os youtubers da gringa sempre consultam esse site aqui também. É o site como dá pra ver todo em japonês. Então, mas você consegue ver aqui que, ó, o time que tá no Tier 1 é o Arthur Excalibur, o Ban, o The One, que é um outro humano, e o Gryamor no banco, tá? Então, por quê? O The One, velho, é o humano mais forte aí que a gente tem, né, por si só, velho. Cada paulada dele aí eu nem vou entrar muito no detalhe do The One. Ele é um personagem brabo demais e ainda é humano. Você aproveita aqui da passiva do Arthur, né, mantém a passiva do Arthur ativa e se aproveita dela. E aí a gente tem o Gryamor, que ele tem uma passiva que ele aumenta o HP máximo de todos os aliados em 15% no PVP, tá? Então, ele é super bom aqui, né, é uma passiva super boa, ele é humano e tem uma passiva super boa principalmente aqui pro Ban também, né, nessa pegada de deixar os personagens com muito HP, muito tanque, tá? Então, esse é o time Tier 1, e aí desse time a gente consegue fazer, tá no Tier 1, mas esse é o time Brabo. O time Brabo é esse aqui, mas tem algumas modificações, mas outras duas formações, né, em específico, que eu vou testar, quero muito testar. Então, esse aqui é com certeza o time Brabo, o meu The One tá super upado, é o time que eu quero usar. Tipo, você quer fazer o time de Ban, é esse time aqui que você tem que montar, tá? Mas tem outras variações, você pode estar trazendo o Gryamor pro lugar do The One, tá? Então, a passiva do Gryamor se mantém, aqui a passiva do Arthur se mantém também, aí tem o Ban aqui que a gente já explicou, e você traz o Twigão pro Banco, tá, pessoal? Então, ó, só confirmando aqui, ó, pra vocês, ó, na verdade a passiva do Gryamor aumenta aqui todos os status relacionados a HP em 15%, isso inclui o HP, tá? Então, falei, acho que o HP máximo ali, mas é tudo relacionado a HP em 15% no PVP, tá? Então, você pode trazer o Gryamor pro lugar do The One, mantendo essa passiva dele aqui ativa, ele no campo, né? E colocar o Twigão no banco, porque aí trazendo o Gryamor no lugar do The One, você fica com o time Monohead de humano ali, e aí o Twigão é mais um personagem humano no banco, e pra personagens, né, do atributo força, que são os personagens vermelhos, como se vai estar Monohead todos são vermelhos, ele aumenta o HP dos aliados em 30%. Então, você faz ali um buff de HP com a passiva do Arthur nos humanos, buff de HP do Gryamor, por conta, aí não é porque é humano ou porque é vermelho, é por causa da passiva dele, então 30% do Arthur com 15% do Gryamor e com 30% do Twigão aqui, porque o time vai ser um Monohead. Então, você consegue, eu acho, visão, velho, extrair o máximo do Ban, deixar o Ban mais tanque possível, com o máximo de vida possível, esse é o time, né, mas aí você, com certeza esse time aqui não tá a tier 1 e tal, por quê? Porque se você pegar um The One do outro lado, você tá com o time Monohead contra o The One, né, então você corre esse risco aí, mas com certeza é um time brabíssimo, muito bom pra testar, eu quero muito testar esse time, e aí uma outra versão que nem todo mundo vai conseguir fazer, porque é um personagem mais limitado, mas que eu também quero trazer aqui, é uma outra versão do Monohead, e aí a gente mantém o Twigo no banco, mas em vez do Gryamor ou do, em vez aqui do, do Gryamor ou do, do, do The One, né, excluindo os dois aqui, mantém o Twigo aqui no banco, tiro o Scanner, tiro o Gryamor, e aí a gente traz o Kyo, tá, uma formação um pouquinho mais ofensiva, Kyo também humano, então mantém a passiva, a passiva do Arthur aí ativa, e traz aqui um pouco do, também é vermelho, tem uma comba aí com a passiva do Twigo, mas traz um pouco mais de ofensividade pro time, principalmente com a sua passiva dos Ignites, a gente conhece muito bem aí, né, que deixar o Kyo vivo traz dor de cabeça. Então acho que essas três formações, galera, que eu tô bem no hype pra usar, e acredito serem as melhores, então a melhor, com certeza, é essa aqui, The One, Arthur, Ban e Gryamor, mas eu também quero testar Gryamor, Arthur, Ban e Twigo, e Kyo, Arthur, Ban e Twigo, tá, então são três versões aqui de times com Ban, então essa primeira aqui sem ser Monohead, e outras duas versões Monohead, tá, que eu tô bem afim de testar e ansioso. E é isso, pessoal, comentem aí quais times vocês vão usar, se vocês vão usar algum desses, se vocês estão no hype aí pro Ban, meu hype tá no máximo e eu já tô praticamente aí com ele garantido, praticamente chegando aos 90 Dimas, 900 Dimas, então se tudo der errado, vai dar certo, né, tudo der errado, vai dar certo, e é isso. Bom, era esse o vídeo aqui, pessoal, espero que vocês tenham curtido as informações, não esquece de deixar aquele seu like, se inscrever no canal pra me apoiar, e até o próximo vídeo, hein, é nóis!